De uma maneira geral, o jogo foi muito baixo em termos técnicos. Agora, o Botafogo, até pelas mudanças que nós fizemos, por força de lesões, de suspensões, enfim. O Botafogo entrou hoje um pouco descaracterizado. E isso, ao longo do jogo, a gente viu que faltou algo óbvio. Em termos técnicos, a equipe foi muito abaixo. Teve até a chance, no pênalti, de fazer 2x0 e de tornar um pouquinho mais leve o final do jogo. Acabou perdendo a oportunidade. Mas, enfim, acho que, de uma maneira geral, o mais importante hoje seria vencer. Vencemos, atingimos o objetivo, mas sabemos que é óbvio que tem que acertar bastante coisa. Em cada jogo, a gente vê uma situação diferente. Hoje, a gente viu uma equipe com pouquíssima posse de bola. E isso acabou sendo determinante para que a gente tomasse sufoco em determinados momentos do jogo.